E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Em gravidez de risco, pressão arterial de Andressa dispara após audiência contra a Universal Olha só galerinha, mais uma notícia importante para vocês aqui que vai ser soltada agora em primeira mão Mas não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui na web Eu sou Washington Lisboa e a partir de agora vamos falar aqui sobre Andressa Uraque A influencer digital que postou um vídeo dando detalhes de sua recuperação A modelo foi internada nesta sexta-feira após sentir contrações de um aumento repentino de sua pressão arterial No vídeo, a modelo revelou um dos motivos que contribuíram para ela passar mal e ter um pico de pressão alta Segundo Uraque, uma das razões foi o emocional Ela afirmou que tem andado muito preocupada e com medo de não conseguir amamentar o filho quando ele nascer Andressa ainda revelou que na quinta-feira aconteceu a primeira audiência contra a Igreja Universal A modelo entrou com uma ação contra a instituição há um ano após doar uma fortuna para a igreja Uraque diz que foi induzida a doar todos seus bens e que necessita da quantia de volta Ela ainda contou que achou que a igreja tentaria algum acordo No entanto, Andressa afirmou que eles foram muito rudes e não querem negociar em nada Muito triste, a influenciadora revelou ainda que passou mal para tentar reaver a quantia empregada na igreja Ela teria que investir cerca de 50 mil e não tem esse dinheiro Na ocasião, a modelo também revelou Mesmo sem investir essa quantia, não é certo que ela conseguirá receber a parte do dinheiro que doou para a instituição Fiquei bem nervosa porque achei que eles iam tentar fazer algum acordo Mas eles foram bem rudes e vão tentar ir até o fim Eu fiquei bem chateada E isso me machuca muito Disse a influenciadora Então, o que você acha sobre isso? Sobre as igrejas receberem esses dízimos Tão valiosos e cada vez mais milionários para estas instituições Que na verdade fazem até verdadeiros bancos Criam na verdade, não igrejas, mas realmente bancos Que as pessoas vão e deixam todo o seu dinheiro Deixe aí a sua opinião O que você acha de tudo isso? Eu vou ficando por aqui Sou o Washington Lisboa Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal